e muita água pessoal chove nesse momento aqui em caruaru pernambuco olá pessoal tudo bem com vocês nesse vídeo veremos vídeo de chuvas caindo em caruaru pernambuco nesta data 5 de fevereiro de 2023 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chuva na cidade de Caruaru, Pernambuco. Manhã de domingo, 5 de fevereiro de 2023. Nesse momento cai uma chuvinha boa aqui em Caruaru. Pernambuco. 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 Se inscreva no canal.